Felicidade Sou outra pessoa Só quem me conheceu Antes de você Já pude perceber O quanto mudei Você veio pra mudar O meu destino Você menino Um sonhador Tirou do meu coração A tristeza e a agonia Libertou-me das fantasias E da solidão Transformou meu sorriso Em felicidade Com seu sonho lindo E amor de verdade